É interessante, senhores ministros, que eu conversei, como sabem, com muitos políticos nos últimos tempos, e falando sobre este caso, montagem de palanque para a campanha, pagamento de 24 milhões, e eles disseram, mas como vocês são despreparados, muitos desses meus interlocuções, como vocês são ingênuos, vocês não sabem nada de campanha e estão a julgar campanha, porque obviamente isso é uma fraude dentro da campanha. Não há possibilidade de alguém contratar uma empresa para montagem de palanque em São Bernardo, para montar palanque em Cuiabá ou em Manaus. Esta é uma forma de tirar dinheiro da campanha. Foi aí que eu produzi aquela célebre frase, fazendo uma reflexão. Então, nós estamos, infelizmente, na justiça eleitoral, e se nós não tivermos essa consciência, nós não vamos mudar, como São Jorge em Prostíbulo. Olhando essas falcatruas todas, assistindo-as sem reação. Montagem de palanque. E aí eu disse, poxa, eu que sou tido como relativamente inteligente. Não percebi que havia fraude dentro da fraude. Montagem de palanque. Para não montar palanque, obviamente. E por isso, senhor, até que eu disse, citando o clássico de Lupicino e Rodrigues em relação à prestação de contos. Ah, se eu soubesse o que eu sei. Um interlocutor político importante me disse esses dias, tentando resumir as apreensões do momento. Isso, ministro Jumar, homem de elevada estatura e de grande responsabilidade política. Ladrões de sindicatos transformaram o país num sindicato de ladrões. Então, não vai fazer o senhor. Vamos lá.